I got ice in my veins, blood in my eyes. Olá a todos, eu sou o Gueno Ayonda, estou com a TV Casa. A TV Casa está na moda. Eu agradeço muito por você visitar aqui na Pequena Semente. Eu espero que vocês estejam bem aqui e que não sejam incomodados. E também agradeço pelo nosso convite por terem-nos ajudado muito e pela nossa alimentação, por tudo o que o Grupo Rafael Mouto trouxe aqui para nos ajudar. Pretendemos sim criar as bases, fazer os alicerces para que estes centros possam um dia não necessitar da nossa ajuda. Espero que um dia venha o Sr. Franco dizer muito obrigada, não necessitamos mais. Podem avançar para outros projetos. Independentemente do que estamos a fazer na vida, temos que sempre ser solidários, terão um tempinho para ajudar o próximo. Então eu faço isso já há uns 5, 7 anos, que eu estou a ajudar alguns lares em Luanda e em Benguela. Também estou sempre, não vou à frente, mas tem sempre alguém com quem eu falo e tento ajudar. E este não podia deixar de ser. Eu por acaso já tinha falado com alguém que passou essa informação. E hoje estou aqui para tentar ajudar e vou voltar mais vezes. E é sempre bom. Eu acho que a melhor coisa que nós temos na vida é ajudar o próximo. Eu acho que a melhor coisa que nós temos na vida é ajudar o próximo. Eu acho que a melhor coisa que nós temos na vida é ajudar o próximo. Eu acho que a melhor coisa que nós temos na vida é ajudar o próximo. Eu acho que a melhor coisa que nós temos na vida é ajudar o próximo. Eu acho que a melhor coisa que nós temos na vida é ajudar o próximo. Eu acho que a melhor coisa que nós temos na vida é ajudar o próximo. Eu acho que a melhor coisa que nós temos na vida é ajudar o próximo. Eu acho que a melhor coisa que nós temos na vida é ajudar o próximo. Eu acho que a melhor coisa que nós temos na vida é ajudar o próximo. Eu acho que a melhor coisa que nós temos na vida é ajudar o próximo. Eu acho que nós temos na vida. Eu acho que a melhor coisa que nós temos na vida é ajudar o próximo.